No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de povo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se tua maldade pudesse acabar Que dos sonhos pudesse chegar Uma distribuição com um beijão Cavalo de voo A primeira e única rainha Versão brasileira Telecine É claro que você pode voar, Brutus, não é mesmo, Flap? É, é fácil, faça igual a mim, Brutus Vamos logo, tente Tá bom, não vou eu Isso mesmo Muito bem, Brutus Ah, meu Deus Brutus, você tá legal? Brutus, diz alguma coisa Eu estava mesmo voando? É bom ouvir risos em nossa aldeia de novo Desde que perdemos nossa querida rainha Tem havido poucos motivos para a alegria Pouca esperança Mas existe a esperança A filha da rainha, a princesa Sara, está viva Alguma coisa me diz que ela pode aparecer na festa ainda esta noite Olhe, agora eu também posso voar Ei, o que é aquilo ali? Andem logo Andem Deve andar alguma coisa no berçário Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus É, o espaço não pode durar Estamos forçando o máximo Eles estão atrás dos caçulos, atrás deles Salte nisso Não falha Ei Olha, é o cavalo de fogo Vamos sair daqui Vamos, nerds Rápido Cavalo de fogo, pegue-os Isso é, isso é terrível É terrível Ai, ai, esses espinhos Eles foram embora E levaram os nossos bebês Eles pareciam ser os diabinhos de Diabolim Vamos pegá-los Se Diabolim está por trás disso Não vai ser tão fácil assim, Dorin Onde está a princesa quando precisamos dela? Eu vou buscar a princesa Sarah 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 Ela está ali, olha Ela está ali, olha Vem cá Vem, vem, graça Peguei Ai, ele fugiu Agora vamos, Custer Sarah 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 Eu estou aqui, pai Oi, papai Oi, Sr. Kevano Olá, meninas A senhora Ashworth Do Juizado de Menores Chegará a qualquer minuto Por favor, fiquem por perto, sim? Mas ela não vai me tirar de você Vai, papai É claro que não, filha Eu chamo você quando ela chegar Tá bom Sarah, olha o seu amuleto Essa não O cavalo de fogo está vindo me pegar Não podia ser numa hora pior O que é que você vai fazer, então? Aí vem, cavalo de fogo Eu tenho que ir, Ellen Mas, mas Espere O que é que eu devo dizer ao seu pai? Pense em alguma coisa É um prazer ver as senhoras novamente Este não é encontro social, Sr. Kevano Nós queremos ver a Sarah Oi, cavalo de fogo Senti saudade Eu também senti, Sarah Venha Darchan precisa de você Não se preocupem Logo eles estarão aqui Olhem Eles voltaram Princesa Sarah Oi, princesa Que bom ver você, princesa Obrigada, Alvinar Ah, Brutus Você é uma gracinha Bom, agora que você está aqui Vai dar tudo certo É, obrigado por ter vindo Mas o que pode fazer para nos ajudar? Ah, eu não tenho certeza O que a sua mãe faria? Eu só sei que minha mãe faria Tudo que fosse possível Para conseguir os casulos de volta E é o que eu farei Muito bem, Sarah Então nós vamos com vocês Não, eu acho melhor você e Alvinar Ficarem aqui No caso dos ladrões de casulos voltarem Ótimo Eu acho que é uma boa ideia Vamos ser eu e o Brutus E eu vou também Faremos o melhor possível Eu prometo Eu sabia que iam nos perder É, mas como vamos soltar isso? Ai, ui Pare de reclamar Pronto, anda aí Olha, outro fio de ouro Acho que estamos no caminho certo É, aqueles bandidos deixaram uma trilha perfeita Vamos encontrar os casulos em pouco tempo Espero que tenha razão Está fácil demais, Sarah Nós precisamos ter muito cuidado Eu estou muito cansado, hein? Será que já chegamos? Não Ainda estamos aqui E aqui é onde? Lá Quero dizer Aqui Cale-se E o que a gente vai fazer agora, hein? Não me pergunte Esse plano idiota não é meu Esse plano idiota é da Diabolim É, é dela Diabolim Eu quero dizer Silêncio, seu asno Não temos trabalho a fazer Vamos lá Doído, bata Quem, sim, sim Quem é? Tem um trabalho para você, Tesselão Diabolim? O que você quer de mim? Eu quero que você tensa, é claro Brennan Descer para você, nunca Levem o homem para o castelo Junto com os casulos Tirem essas mãos de cima de mim Tirem, tirem, tirem Você não vem? Ainda não, Doído Ainda tem que fazer mais uma coisinha Vizinha Já deviam ter terminado Tirem os fios desses casulos e andem logo E você, Tesselão Você tem quatro horas para criar uma roupa digna de uma rainha Mas você não é a rainha, Diabolim É mesmo? Isto nós já vamos ver Eu conheço esse caminho Cavalguei com sua mãe por aqui muitas vezes É mesmo? Esse é o caminho para a cabana do Tesselão O Tesselão real que fez todos os vestidos da sua mãe Então, Tesselão pode ter roubado os casulos Vamos pegá-lo Torinho, ainda não sabemos quem foi É, eu não acredito que o Tesselão teria feito tal coisa Ah, então talvez ele esteja em perigo também Oh, espectros Apareçam Apareçam de onde estiverem O que é? O que é agora? Só um conselho, só isso Eu tenho os casulos de ouro Tenho o Tesselão real Alguma coisa que eu tenha esquecido? Duas coisas A princesa Sarah e o cavalo de fogo Estou mais adiantada do que vocês Em breve me livrarei dos dois E depois aparecerei na festa da rainha Com meu novo vestido de ouro E irei conquistar o coração do meu povo Vamos ver isso As pegadas vão direto para a cabana do Tesselão Então foi o Tesselão O que você acha, cavalo de fogo? Eu não tenho certeza Mas aqui tem mágica Mágica? Vamos confirmar isto Cuidado, Sarah Senhor Tesselão Senhor Tesselão Oi, tem alguém em casa? Não estou gostando nada disso Nem eu Onde será que ele está? Sarah, cuidado Brutus, temos que andar rápido para salvar a princesa Sarah Cavalo de fogo, socorro Sarah, veja só Está ficando quente Para trás, meu jovem Falou, cavalo de fogo O que faremos agora? Depressa, cavalo de fogo Anda Continue trabalhando Não temos o dia inteiro Quem disse isso? Eu não falei nada Nem eu Nem eu Não disse nada Seus idiotas Esses casulos ainda contêm bebês Peguem eles Peguem 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 Oh, mamãe Oh, mamãe Ah, saia daqui Não sou sua mãe O que está acontecendo aqui? Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Ei, Joe Se afastem de mim Oh Não fiquem aí parados Atrás deles Atrás deles Atrás deles Atrás deles Aonde pensa que vai? Eu vou ajudar Não se preocupe com isso E vamos lá Faça logo o meu vestido Venha comigo Estou indo Cavalo de fogo Nós vamos virar churrasco Ai, meu amuleto está queimando Livre-se dele Vamos, depressa Vamos lá, Brutus Vamos, Brutus Vamos, Brutus Vamos, Brutus Vamos, Brutus Vamos, Brutus Esse amuleto é incrível Nunca sonhei que ele pudesse ter tanto poder Com o tempo você aprenderá seus segredos Uma coisa não é segredo Só Diabolim poderia bolar aquela armadilha Andem, vamos pegá-la logo Vamos É, muito bonito É lindo Você trabalhou muito bem, Tecelão Agora estou parecendo uma rainha É preciso mais do que um vestido Para você se tornar uma rainha Não provoque minha paciência E agora saia Volte para a sua cabana Ou o que sobrou dela Estou indo, estou indo O que vamos fazer com esses filhotes de borboletas? Coloque todos na minha carruagem Partiremos imediatamente para a festa da rainha Estamos chegando perto Gente, o que é aquilo? Fiquem quietos Tecelão Tecelão A falo de fogo E a princesa Sarah A filha da rainha A filha da rainha Claro, é mesmo Você igualzinha a sua mãe Estávamos com medo Que Diabolim Tivesse capturado você E capturou E me forçou a fazer um vestido real para ela O qual usará na festa da rainha esta noite Então esse é o plano dela Vamos ver isso de perto Povo de Darchan Mais um ano se passou E ainda esperamos por uma rainha Mas essa espera deve terminar em breve Vejam Diabolim Não Ela não Para trás Abra um caminho para Diabolim Olá Sou eu Que bom ver seus adoráveis rostos Ora, não podem ser mais cuidadosos Meus queridíssimos amigos Depois de todo esse tempo Acho que realmente não me conhecem Então eu vim esta noite Para que me conheçam de verdade Vejam o vestido dela É igual o da rainha Sarana Ah, vocês repararam Sarana e eu Temos o mesmo costureiro Por que está aqui, Diabolim? Tenho uma surpresa para vocês Muito bem, Doodle Papai, Papai Papai, Papai, Papai Nossas crianças É Os bebês borboletas desaparecidos Sãs e salvos E agora eu passo os bebês Aos seus adoráveis pais Eu disse Eu disse Passa os bebês Oh, é certo Claro Ah, os bebês Chega Então, vocês não gostariam De ter uma pessoa maravilhosa Como eu Como rainha Essa farsa Já foi longe demais Eu cuido de você Mais tarde, Alvinado Primeiro Eu, Diabolim Neste momento Me declaro O que é isso? Você? Você nunca será a rainha Oh, não É o cavalo de fogo O cavalo de fogo E a princesa Sara Essa garota é uma farsa Não existe princesa Sara Eu serei a rainha de vocês Que espécie de rainha Pegaria os bebês borboletas? Você mandou os seus diabinhos Rapitarem Sua causadora de problemas Como se atreve a dizer tal coisa? Porque é verdade Se você não os pegou Como explica esse vestido? Obviamente ele é feito Com os fios dos casulos de ouro Oh, bruxa Seus Seus ingratos Depois de tudo Que fiz por vocês Vamos Vamos sair daqui Trabalho de fogo Volte aqui do ídol Seu covarde Eu tentei ser gentil E nem assim me aceitam Como rainha Pois então Terei que usar A pior maneira Espequeira Especa o trans Especa o trans Especa o trans Vamos, brutos Temos que ajudar Socorro Brutus Socorro Aquela que luta e foge Vive para lutar Um outro dia Você me salvou Cavalo de fogo Eu amo você Vocês conseguiram Vocês são ótimos Conseguiu Nós mostramos a Dian Bolin Quem é que manda Uma rainha realmente apareceu Na festa dessa noite É, sua mãe teria se orgulhado muito Obrigada Isso me deixa tão feliz É claro que ainda tenho muito O que aprender Antes de estar pronta Para ser a rainha de vocês Tudo a seu tempo Falando de tempo Minha filha O seu tempo já está acabando Você tem que voltar Para o seu mundo mortal É mesmo Já tinha esquecido Espere, princesa Sarah Para você Oh, que gentileza São lindas, Flap Adeus, pessoal Lembrem-se Estou só A um mundo de distância Adeus 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 Adeus, pessoal Sr. Gavanow O senhor não está dando atenção Suficiente a essa menina O senhor nem sabe onde ela está Ora, por onde foi que você andou, menina? Eu estava procurando uma surpresa Para a senhora Ashworth Uma surpresa? Para mim? Isso mesmo São para a senhora, madame Oh, puxa São tão incomuns Eu preciso mostrá-las Às senhoras da sociedade botânica Adoraria saber onde você se encontrou Tenho certeza que sim, senhora Ashworth Mas isso seria mais difícil do que parece O senhor não está dando atenção O senhor não está dando atenção No meu sonho eu já vivi um lindo culto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi Um cavalo de fogo ali Que tocou o meu coração Quando me disse então Que o dia da rainha eu seria Se tua maldade pudesse acabar Se o meu dos sonhos pudesse chegar Uma distribuição com beijão Cavalo de fogo Uma visita à Terra das Maravilhas Versão brasileira Telecine Ellen, é aquela trilha ali? É, a gente nunca esteve ali antes Vamos dar uma olhadinha Oi, Ellen Aposto como isso já está aqui há 100 anos Meu avô sempre diz que nossa tribo Costumava viver e caçar por todos esses vales Ótimo Então talvez a gente encontre alguma ponta de lança Sarah Olhe lá Essa não Vamos, Ellen Ai, eu acho que ele está ferido Ele está muito ruim Eu acho que a asa está quebrada O que nós vamos fazer? Podemos deixar ele aqui Vamos levá-lo para minha casa Pronto, não estava tão ruim assim A asa vai cicatrizar em pouco tempo Que bom, papai Parece que ele está com fome O que vamos dar para ele comer? Ah, que tal comida de cachorro, hein? Comida de cachorro? Isso mesmo E em algumas semanas ele estará novinho em fome Aqui está Prontinho Ele é pequenininho, mas tem um apetite enorme, papai É, você não acreditou quando eu disse para dar comida de cachorro a ele, não é? Achei que estivesse brincando Mas ele está muito melhor A asa dele está completamente curada Isso é ótimo, filha Em breve poderá soltá-lo Soltá-lo? Mas eu pretendia ficar com ele Ele é um pássaro migratório, Sarah Ele vai querer voar para o sul Ah, eu não tinha pensado nisso Eu tenho certeza que você fará a coisa certa quando chegar a hora, querida Isso não é justo Todos os dias estou ocupado fazendo tarefas Ah, olhem só para isso Nunca vai ficar limpo Mas o que será que Brutus está fazendo? Você não quer descobrir? Alvinar! Olha, eu já estava indo Eu quero dizer, eu já ia Ai, eu não sei mais o que eu quero dizer Fique calmo, Dory Eu só vi lhe dizer que acho que você tem razão Tenho razão? Sobre o quê? Sobre estar um dia muito bonito para se trabalhar Você devia estar lá fora se divertindo Quanto mais velho ficar, mais irá apreciar a sua juventude É mesmo? Eu acho que você tem toda a razão Então pode sair Encontre Brutus e tenha um ótimo dia Obrigado, Alvinar Eu vou sim Você não me pega É o que você pensa Ei, espere por mim, Kelly Por que você demorou tanto? Ah, eu só deixei você ganhar porque eu sou muito educado Eu não sei como você pode andar com um cavalo de fogo Se não consegue correr mais do que isso Cavalo de fogo diz que sou muito rápido Olha Brutus! Brutus! Mas é o Dorim Brutus! Ah, que bom que eu encontrei você Eu pensei que você fosse ajudar o Alvinar hoje O bom Alvinar ficou com pena de mim, eu acho Oi, Kelly Oi, Dorim Ah, eu tive uma ideia Vamos dar uma voltinha por aí? É, vamos dessa Bom, tenho que pedir ao meu pai Explorar? Eu não sei qual púrnia Muitos cavalos já desapareceram na Floresta Negra Oh, por favor, pai Nós teremos cuidado Olha, eu fico de olho nela Pode confiar em mim Ah, então está bem Já que Dorim vai com você Obrigada, pai É Mas precisam ter muito cuidado E não vão para muito longe, não Não se preocupe, pai A gente volta logo Que bom Vamos, Brutus Você é o próximo Vamos Rápido Estou rindo de quem? É o Brutus Eu salvo você, Brutus Socorro Eu vou salvar você Socorro Socorro Ai, Dorinho, socorro Eu estou indo, Brutus Vou salvar você Oi Vocês aí, soltem ele já A gente só estava brincando A gente não machucou o pobrezinho, não Ah, vocês fiquem sabendo que eu não sou pobrezinho Vocês deviam ter mais cuidado É, e quem são vocês, afinal? Eu sou o Bubo E eu sou o Jenny E eu sou o Zack E eu sou o Dorinho, tudo bem? Eu sou o Kelly E este aqui é Brutus Oi Vocês estão perdidos? Então onde moram? É bem aqui perto E é um ótimo lugar É, o lugar mais maravilhoso de toda Darchan Vocês querem ver? Vamos, é logo depois da montanha Os cavalos adoram aquilo lá Esperem só até ver Vocês vão ver É, aquele Dorinho, ele faz tanta bagunça quanto faz limpeza Alvinar? Hã? Desaparecendo na floresta É, eu entendo a sua preocupação Quer que eu procure o cavalo de fogo Talvez ele e a princesa Sarah possam procurá-los É, talvez seja melhor Esperem aqui Eu vou ver o que posso fazer Mas eu imploro Não entrem na floresta sem o cavalo de fogo e a Sarah Não queremos mais nenhum cavalo desaparecido Talvez a gente não dê-la esperar Eu concordo Quem sabe os perigos que Kali pode estar correndo Vejam, nós já chegamos Chegamos onde? Ali Olhem lá Bubo, Jenny, Zack Pulinho O nome dele é Pulinho E foi isso que eu pensei Que pôneis bonitos Vamos entrar Venham ver o nosso vai Vocês vão adorar É, vamos Eu queria tanto que a princesa Sarah pudesse ver isso Só mais um pouquinho Pronto Sarah Sarah O que foi? Eu vou precisar de mais cravos Você pega pra mim? Ah, ah, ah sim, papai Cavalo de fogo Disse alguma coisa, filha? Ah, não, nada Tommy, acaba de dar pra ele Oh, tá bem, Sarah Eu volto logo, papai Mas pra onde é que foi essa menina? Oi, cavalo de fogo Alguma coisa errada? Dorin e Brutus desapareceram Essa não Eles podem estar em apuros Então vamos Suba Oi, Alvinar Que bom que você veio, filha Onde estão Oberon e os outros? Se foram, infelizmente vocês terão que procurar por eles também Oberon e Baltazar Eu encontrei as pegadas deles Vejam só essas pegadas humanas Ah, não Iguais as pegadas que encontramos quando os outros cavalos desapareceram Mas isso significa... É Ei, olha pra mim Vai lá, Brutus, sai Então, esse lugar não é uma delícia? Isso é maravilhoso Oi, pessoal Ei, Dorin, siga-me Eu quero lhe mostrar uma coisa Tá legal Até mais tarde, Brutus Alguém quer uma maçã? Ah, mas é claro Brutus, a gente deve voltar daqui a pouco Meu pai deve estar preocupado Ah, só uma maçãzinha Bom, então tá Tô mesmo com fome Ótimo, então vamos Puxa, é tão bonito Foram vocês mesmos que construíram? Claro Todos nós trabalhamos É claro que ele ainda não está pronto Ah, é? Ainda tem espaço pra mais dois cavalos Três, se você contar direitinho Lá nós vamos colocar os cavalos mais bonitos de todos Que barato Quando colocarmos o cavalo lá em cima Saberemos que o carro ao céu está realmente pronto E aí a gente vai poder brincar para sempre Realmente está muito bonito Ei, pra onde será que Brutus e Kelly foram? Devem ter vindo com a Gene para o pomar de maçãs É lá onde está a maioria dos pôneis Eles estão bem Vamos, eu vou lhe mostrar a minha casa na árvore E depois podemos ir andar de canoa Sua casa na árvore, é claro Puxa, elas parecem gostosas Eu não sei nem por onde eu começo É só pegar uma, Bobo Ah, essa daqui está parecendo boa Ei, o que é a Boba? Eu acho que eles gostam da gente Olha esse aqui Eu acho que sim Cavalo de fogo, o que foi? Algum problema? Tem alguma coisa estranha É melhor corrermos O que é a Boba? As pegadas, elas... elas desapareceram Ah... Elas acabam nessas árvores Para onde eles podem ter ido? Vamos tentar por aqui Ah, isso é que é vida Você gosta mesmo daqui? Ah, eu podia ficar aqui pro resto da vida E podia mesmo O que é que você quer dizer? É uma coisa que ainda não me contamos Sobre o nosso vale É a coisa mais mágica de todas Se você ficar aqui Jamais crescerá Hã? O que? É verdade Ninguém que vive neste vale vai crescer Nós decidimos ficar crianças para sempre E ficamos Isso não é ótimo? É, 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 sim Ah, nunca crescer Ah, que maravilha Espere até o contrário a Brutus e a Kelly Ei, olha, Dorin As crianças estão colocando dois cavalos novos no carrocél Logo a gente vai poder andar nele Ah, que bom Eu não estou entendendo As pegadas se dividem aqui Parece que Oberon e seus cavalos foram por ali Mas Brutus e Dorin devem ter ido direto por ali Mas como? Ninguém poderia passar por aquelas árvores caídas Talvez as árvores caíram depois que eles passaram Mas como nós vamos passar? Nós não podemos passar pelas árvores Então teremos que pular sobre elas Segure-se Vamos lá O que aconteceu? Oi Bem-vindos ao nosso vale Vamos entrar Que cavalo bonito Ele é tão grande Como se chama esse lugar? Loh Sarah Sarah, cavalo de fogo Espere aí que eu já estou indo já já Eles estão aqui Então não estavam em perigo Será que não? Puxa, que cavalo bonito Este é cavalo de fogo E o meu nome é... Sarah Que bom que você está aqui Esse lugar não é fantástico Olha, eu vou mostrar tudinho pra você Não tenha tanta pressa Por que você fez isso? Onde estão Brutus e Kelly? Brutus e... Mas eles estão em algum lugar por aqui Estão bem Não se preocupe com eles Estávamos preocupados com todos vocês Então parem de se preocupar Estamos nos divertindo muito Esses são os meus novos amigos Eles nos trouxeram para cá Oi É muito prazer em conhecê-los Acontece, Dorin, que eu vim aqui para... Vocês precisam ver esse lugar para acreditar Ah, cavalo de fogo Não quer ver o nosso vale? É claro que sim Se vocês me ajudarem a encontrar os dois potros que vieram com Dorin Claro, nós os levaremos até eles Tudo bem, então vamos E no caminho, iremos lhe mostrar o pomar de maçãs Não adianta Perdemos as pegadas Temos que voltar pelas nossas pegadas Eu adoro este lugar Aqui é maravilhoso E eu ainda não lhe contei a melhor parte Mas Dorin, não podemos ficar aqui para sempre, você sabe Exatamente isso Podemos ficar aqui para sempre, sim Vou lhe mostrar nosso novo carrossel Eu prefiro encontrar meus jovens amigos Mas você deve ver Fomos nós que o construímos Hum, é muito bonito Já estamos trabalhando nele há muito tempo Está quase pronto Só está faltando um cavalo Brutus Kelly Imagine só, você será a glória coroada O cavalo mais maravilhoso do nosso carrossel Nunca crescer? É verdade, pode imaginar isso Eu não sei Nunca mais ver o meu pai Mas Sarah, pensa só Cavalo de fogo, eles têm apuros Mas Sarah, não existem apuros aqui Sarah, espera Olha, aquilo não estava aqui antes Cavalo de fogo E vem de lá, vamos Vamos Tenham cuidado É uma armadilha? Mas cavalo de fogo Isso não dói E você ficará bonito para sempre Cavalo de fogo Cavalo de fogo Cavalo de fogo Parem, o que fizeram? O que é que vocês fizeram com o cavalo de fogo? Nós precisamos dele para o nosso carrossel Oh, cavalo de fogo Peguem eles Não parem, por favor Veja o que fizeram com o cavalo de fogo Onde está minha filha? Por que fizeram isso? Nós não queríamos fazer mal Nós só queríamos manter os jovens e bonitos Para sempre Mas isso não é justo Vocês acreditam mesmo que os cavalos estão felizes presos no carrocel? Mas nós adoramos cavalos Se vocês gostam mesmo Então devem soltá-los Mas não podemos Porque para quebrar um encanto Nós teríamos que crescer Mas não há nada errado em crescer Por favor, traga-os de volta Olha lá Onde estou? Cavalo de fogo, você está bem? Estou, Sarah Agora estou bem Prontos Prontos Que bom ver você, meu amigo Papai Eu sabia que faria uma coisa certa Obrigado Obrigado a todos Vocês descobrirão que ainda que cresçam Podem ser sempre jovens de espírito Adeus Adeus Adeus, cavalo de fogo Oh, filha Que pressa é essa? É Onde você vai? Eu vi um bando de pássaros voando para o sul Acho que está na hora de deixar ele ir Eu acho que tem razão Eu vi um buço Eu vi um buço Tening T Тем Tão T Owende Tõe Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL No meu sonho eu já vivi um lindo culto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono a poder Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que tinha rainha eu seria Se tua maldade pudesse acabar Que os sonhos pudessem chegar Uma distribuição com o beijão Cavalo de fogo A Noiva do Ogro Versão Brasileira Telecine Eu estou muito ansioso pelo casamento de Kent Estou louco que chegue a hora É, eu adoro festas Tanta coisa boa pra gente comer Se Deus quiser Este casamento vai trazer paz para o vale Cavalo de fogo Porém, eu vi uma coisa nos arbustos É um monstro Ele estava olhando pra gente Onde, Brutus? Não estou vendo nada Ah, não há nenhum monstro aqui Você deve ter visto esta velha árvore morta Só isso Eu não sei Eu vi uma coisa se mexendo Ah, foi só o vento Não é mesmo, cavalo de fogo? Provavelmente Vamos embora Oh, não, não Não comam tão rápido Quantas vezes eu já disse Para comerem devagar O que foi isso? Oh, não Oh, não Vai embora Oh, tchou, tchou Não, não O meu feno, não Não, não O meu feno Corram Salve-se quem puder Um monstro Um monstro horrível Comedor de feno Ele bateu na minha cabeça Com um punho de ferro E depois Jogou na vala dos porcos E quase me fez em pedaços Corram, corram 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 O monstro Corram Salve-se quem puder Um outro louco Comedor de porcos Invadindo as fazendas E comendo tudo O que encontra O monstro Salve-se quem Corram O monstro Corram 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 Eu nunca fui padrinho Na minha vida Não se preocupe, Dorinho Você se sairá muito bem Corram Corram É a casa do Kent Vamos Boa tarde Sr. Overspan Boa tarde Dorinho Brutus Cavalo de fogo Eu fico feliz por estarem aqui Algum de vocês Será que viu o Kent? Não Ele não está aqui Ele foi caçar Na montanha ontem E até agora Ele não voltou Mas o casamento É amanhã Acha que ele está em apuros? Eu espero que não Mas eu estou pensando E estou começando a achar Que ele tem pé frio Ah, isso me deu uma ideia Para um presente de casamento Vamos comprar um chinelo de pele Para ele Não é nada disso Pé frio significa Que ele tem azar E que talvez não possa se casar Ah, eu então não sabia Socorro Socorro Uma desgraça É terrível Um ogro selvagem Comedor de gente Está apavorando Toda essa redondeza Ele já acabou Com milhares de porcos E centenas de fazendeiros Aposto que foi isso Que eu vi na estrada Da montanha Fujam Salve-se quem puder Oh, não O meu filho Pode ter sido capturado Pelo ogro Não se preocupe Senhor Conspan Tenho certeza Que existe Uma explicação simples Eu espero Que esteja certo Eu disse Que vi um monstro Cavalo de fogo O que você acha? Está na hora De pegar a sarda Se que Jesus Vai Se que Jesus Se que Jesus Tem Se que Jesus Nada de conversa durante o teste. Deixem os testes em cima da mesa, ao saírem. Boa tarde, Sr. Dyrton. Até amanhã, professor. Ellen, pode levar meus livros para casa? Está bem. E diga ao meu pai que eu volto logo. Claro. Ah, não é? Ah, divirta-se. Oi, Sarah. Isso faz cócegas. Temos que correr. Problemas em Darshan? Provavelmente. Tá legal, vamos! É Sarah. Olha, Sarah e o cavalo de fogo. Sejam bem-vindos à Clareira Alegre. Mas por que é que está todo mundo tão animado por aqui? É o casamento do meu filho, o Kent, com o Charial de Porto Bonito. O único problema é que o noivo desapareceu. E há um terrível ogro andando por aí comendo pacos e fazendeiros. E ele também tentou me comer. Ah, Brutus, você tem uma imaginação incrível. A coisa vai muito além disso. Sabe, muitos anos atrás, a sua mãe, a Rainha Sarana, deu ao povo do vale um cálice de casamento. Cálice? O que é um cálice? Ah, é uma taça. Uma taça, seu burro. Ora, e então eu não sabia? Então, nós veneramos a taça como um símbolo de nosso amor. Porém, vem havendo uma pequena e acirrada disputa no vale entre duas aldeias nossas. Disputa? É uma bobagem, eu acho. Mas as nossas aldeias estão... nós... Estão brigando pelo cálice? Sim, infelizmente. Brutus. É verdade. Nós estamos disputando o cálice. Mas ele será dado a Kent da Clareira Alegre e a Cheriel do Porto Bonito quando eles se casarem. E isso unirá as aldeias. Exatamente. E duas aldeias são mais fortes do que uma... Contra Diabolim. Então, nós precisamos encontrar Kent para o bem de todo mundo. Muito bem. Eu acho que nós devemos fazer o seguinte. Sr. Cornspan, não adie o casamento ainda. Tudo bem, Sarah. O que você quiser. Quem sabe o Kent ainda pode aparecer sozinho? Pode sim. Enquanto isso, o cavalo de fogo e eu iremos procurar Kent na montanha. Ah, é o ogro. Não se preocupe. Descobriremos toda a verdade. É melhor a gente ir visitar Cheriel e contar a ela tudo o que aconteceu. Boa ideia. Ela tem o direito de saber. É, só por precaução. Nossa, tem muita montanha para a gente escalar. O cavalo de fogo, olhe. Devem ser as pegadas do ogro. Essa não, um chapéu de caça. Talvez o ogro tenha pegado Kent. Só tem um jeito de descobrir. Vamos. Então, como é que você vai dizer a Cheriel que o Kent desapareceu? E eu? Achei que a gente ia fazer isso juntos. Não, senhor. Você é muito melhor em dar mais notícias do que eu. Ah, muito obrigado. Está ficando muito frio. Talvez seja melhor você voltar, Sarah. Vai ficar cada vez mais frio à medida que subimos. Não, não. Eu estou bem. Eu não vou me separar de você. Você viu aquilo? O que era? Eu não tenho certeza, mas era grande e assustador. Anda, Dorin. Toca o sino. Não, toca você. Não, toca você. Toca você. Não, você. Toca você. Oi, Dorin. Oi, Brutus. Oi, Cheriel. Como é que você vai? Oi. Oi, Cheriel. O que vocês dois estão fazendo aqui? Bom, nós viemos aqui para... Bom, é... É uma nova brincadeira. É isso. É uma nova brincadeira. Toca o sininho, vai. Esperem aí. Eu volto logo. Esperem aqui. Toca o sininho. Que bom que estão aqui. Podem me ajudar com os preparativos de última hora. É, mas acontece que nós precisamos falar com vocês sobre uma coisa. Ótimo. A gente conversa no caminho. Vamos. Espere, cavalo de fogo. Você está bem? Estou. Só estou com uma sensação esquisita. O que é isso? De onde veio isso? Pode ter sido uma pedra solta. E pode ter sido um ogro. Talvez. Fique atenta. Vocês têm que provar a cobertura do bolo de casamento. Não, agora não, Sharia. Nós temos que falar com você sobre uma coisa. Não está delicioso? É, está muito bom. Quer um pouquinho? Eu quero. Abra bem a boca. Brutus. Delicioso. Eu tenho que ir à costureira. Vamos. Mas, Sharia, você não... Eu disse vamos. Brutus, vem. Tenho certeza que alguém está observando a gente. É, e está me deixando maluca. Muito bem. Seja lá quem for. Eu desafio a sair e aparecer. Avalanche. 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 Eu acho que a fita branca fica melhor. Ou será que eu devo experimentar a rosa? Não, a branca. É, a branca. Vocês têm certeza? A branca. Então tá, a branca. Sariel, quer nos ouvir um pouquinho? Só, só um pouquinho. Nós temos que lhe contar uma coisa muito importante. Ah, bem. Vamos ao sapateiro agora. Ai. Brutus. Lá está o cálice. Está o quê? A taça, Brutus. A taça. Quando o quente e eu nos casarmos, o cálice será nosso. De todos nós. O que vocês queriam me contar? Uma... Conta pra ela, Brutus, vai. Ah, Dorin. Sem essa. Conta você, Ana. Ora, alguém tem que me contar. Bem, nós... Nós só queríamos dizer a você que você... O quê? Puxa. Você está muito bonita hoje. Muito obrigada, Dorin. Eu... Ah... Ah! Sara! Ah... Nós devíamos ter contado a ela. Você devia ter contado a ela. E eu e você? Mas você é uma velha. E o que tem isso? Avalanche? Meu Deus, a avalanche da montanha. Ah, não. Sari, cavalo de fogo está lá em cima. Ei, para com isso. O que é? O que é? O que é? O meu nome é Sarah. Está tentando me dizer alguma coisa? Devagar. Ai, eu já ouvi essa risada em algum lugar. É mesmo? Tinha bolinha? Tem alguém em casa, tem? Espera aí. O que está fazendo? Que casa bonita você tem. Como a chama? Doce favela? Então, meu simpático amigo. Você aprendeu a lição? Já terminou? Só quero que me prometa entregar o cálice de Sarana quando você estiver casado. Será que estou pedindo muito? Certo que seja assim. Você vai acabar voltando. Porque acho que a sua linda noiva não vai querer se casar com um ogro. Quê? Eu odeio escalar na neve. Lá está ele, cavalo de fogo. Brutus, Dorin, que bom ver vocês aqui. Onde é que está a princesa Sarana? O ogro a pegou. E as pegadas vão dar naquela margem. Oh, não. Não. Vamos. Calante o fogo, pare. Não o machuque. Sarana, você está legal. Estou, mas o ogro não. Precisamos ajudá-lo. Temos que correr. O casamento vai começar em poucos minutos. Siga-me, Brutus. Saiam daí, seus imbecis. E andem logo. Não tem um lugar melhor para a gente. Eu odeio isso aqui. Andem. Temos um trabalho para fazer. Eu não vou de trabalhar na neve. Fala o que vai fazer. Fala. Ele se foi. Quem se foi? O ogro, seu idiota. E acho que sei quem está por trás disso. Rápido, sigam aquelas pegadas. Não, sigam aquelas pegadas. Sigam aquelas pegadas. Já estamos quase no pé da montanha. É, eu já posso virar a aldeia. Agora volta pouco. Eu até já posso ouvir. O quê? Já devia ter começado. Onde está o noivo? Está muito atrasado. Onde está o noivo, afinal? Ele não vem. Ele vem sim, Chariel. Tenho certeza que ele virá. Não se preocupe. Eu sabia, eu sabia que ele mudaria de ideia no último instante. É claro que não, Chariel. Ele não me ama, papai. Ele ama sim. Então onde ele está? Ele não moves Kardecmann. Ele vai me revelar. Ele vai me enxergar. Olá, Chariel. Vamos, não podemos perder um só minuto. Senhoras e senhores, eu sinto muito comunicar que... que o casamento terá que ser... Esperem! Não atinhe o casamento! O que é que você quer primeiro, a boa notícia ou a má notícia? A boa notícia. Não, a boa notícia é que o noivo não mudou de ideia. Ah, que alívio! E qual é a má notícia? Ele é um ogro. Xariel, não deixe teus olhos te enganarem. Mas ele... é um ogro. Por... por fora. Mas se você olhar no fundo, verá que Kent está realmente lá. Em algum lugar. Só temos que encontrar um jeito de transformá-lo de volta. Kent? É você mesmo? Ah, meu querido. O que fizeram com você? Eu os declaro noivo e... esposa e... eu os declaro casados. Puxa. Agora pode beijar o... o... o noivo. Kent! Você voltou! Flareira Alegre e Porto Bonito estão unidos em um só. Flareira Alegre e Porto Bonito. Não se preocupe. Foi um grande plano, grande maligna. Além disso, teremos outra chance de pegar aquela taça. Vai ver só. Não é isso, seu idiota. Eu sempre choro em casamentos. eu pessoal... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração E sua dor me disse então Que um dia a rainha eu seria um caço Que a maldade pudesse acabar Que os sonhos pudessem chegar Uma distribuição com beijão Cavalo de fogo O segredo da mágica do Sinti Versão brasileira Pernicine Os roxos são sempre simpáticos? Não, mas pegamos eles num dia bom Odiaria pegá-los num dia ruim Ah, único jeito de viajar Olha É o cavalo de fogo É o cavalo de fogo Me solta! Não soltem eles Não soltem É melhor parar e tomar uma posição Se eu estivesse sozinho eu tentaria Mas é muito perigoso para você Ei, olha lá eles Cuidado, hein? Cuidado! Desculpe, chefe Estão se aproximando da gente Se segura Ei, vocês viram aquilo? Me leve mais perto, vamos Ah, cavalo de fogo Está ferido É a minha perna Está quebrada Que espetáculo Se que a Bolívia pudesse ferir isso Não adianta Está tudo bem Não tente se levantar Não tente se levantar Fuja, Sarah Vamos agora Não, eu não vou deixar você É, eu não vou deixar você ... Quem é você? Jovar! Vocês viram aquilo? Quem é você? Que sorte! Encontramos a aldeia do Sid. Espere até a Diabolim ouvir isso. Nelts, fique aqui enquanto vamos contar isso à Diabolim. Mas a Aldeia sumiu. Por que eu tenho que ficar aqui? Ela não sumiu, seu cabeça-ruca. Ela é invisível. Alguém tem que ficar aqui para ficar de olho. Como eu vou ficar aqui? De olho numa aldeia invisível. Puxa vida! É aqui para encontrarmos quando voltarmos. E fique acordado! Eu pensei, mas acho que estou com um soninho danado. Não tenham medo. Ninguém pode encontrá-los aqui. Muito obrigado, Jovar. Você chegou na hora certa, meu amigo. Não se preocupe, velho amigo. Está seguro entre o Sint. O Sint? Nós pressentimos que estava em apuros, Princesa Sara. Mas vocês... Vocês sabem quem eu sou? É claro. Eu sou Jovar. Esses são Mika, Jude e Aleph. Somos os anciãos dessa aldeia. É um prazer conhecê-los. Será que podem ajudar Cavalo de Fogo? Ele está muito ferido. Faremos o possível. Jude... Ele está inconsciente. É melhor. Assim ele não sente dor. É a perna dele. Eu acho que está quebrada. É. E é uma fratura grave. De onde eu venho? Isso é um mal muito sério para um cavalo. E aqui também é. Bom, mas vocês podem curá-lo, não é? Vão curá-lo? Vamos. Precisamos levá-lo à área de cicatrização. Ah, nossa! Venha, Princesa Sara. Ah, sim! Estou indo! Finalmente! A aldeia do Sint! Se eu descobrir o segredo da mágica do Sint, ninguém me impedirá de me tornar rainha. Tem certeza dessa vez, Jude? Você não quer me decepcionar de novo. Sabe como fico quando estou decepcionada? Sim, Diabolin. Quero dizer... não, quero dizer... sim, Diabolin. Tenho certeza. Aldeia Sint, sem dúvida nenhuma. Esplêndido! Mas... como vamos saber onde encontrá-la novamente? Não tem problema. Deixei Nerds lá para ficar de olho no lugar. Nerds? Aquele idiota? Não tinha? Você não tinha alguém mais... mais... Não, acho que não. Preciso contar a nossa descoberta aos espectros. Venha, Duido! Eu preciso? Venha, já disse! Eu tenho uma surpresa para vocês. O que é que você tem que possa me surpreender? Uma grande surpresa. Então... Encontramos a aldeia Sint. A aldeia Sint. Digam, espectros. Como posso aprender o segredo da mágica deles? Este é um Sint na aldeia. E eles têm seus poderes lá. Vocês não adoraram? Vocês acham que podem ajudá-lo? Ele vai ficar bom. A ciência, Princesa Sarah. Cavalo de fogo! Vocês conseguiram? Conseguiram! Cavalo de fogo, você está bom! Obrigada, muito obrigada. É, muito obrigado, Jovar. Como posso recompensá-los? Já é nosso amigo há muitos anos, Cavalo de fogo. Nós o ajudamos com prazer. Mas como? Como vocês... Os Sint são o povo mais mágico de toda Darshan. Na verdade, podemos dizer que eles são a fonte de toda mágica. São mesmo? Eu acredito. Vamos lá, Sarah. Está na hora de levá-la para casa. Está bem. Venha nos visitar outra vez, Princesa Sarah. Sim, eu adoraria. Vamos levá-los até os limites da aldeia. O que está acontecendo aqui? O que eu gostaria de saber? O que eu gostaria de saber? O que eu gostaria de saber? A minha cara não é mais de boa. Então é assim que você fica de olho nas coisas? Eu devia dar você de comida para os espertos! Não, não, não. Por favor, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, isso nunca mais vai acontecer. Eu vou ser um bom diabinho agora. Eu prometo. Por favor, por favor. Eu prometo. Está bem, está bem. Levante, levante. Você me deixa doente. Muito obrigado, poderosa maligna. Muito obrigado. Cale-se! Então, onde estava a aldeia Cinty quando ela desapareceu? Isso é muito fácil de explicar. Eu estava... Eu acho que eu estava ali. Eu acho que ela... Está querendo me dizer que a perdeu? Não, não, não. Eu só estou querendo me dizer que... Bom, eu não sei. Venha cá, nerds, querido. Aqui, rápido. Mais uma vez, obrigada por tudo. Foi uma honra ajudar a nossa futura rainha. Futura rainha, nós vamos ver isso. Adeus. Já conhece o plano? Ande! Claro, está bem. Vamos, pessoal. Cinty são maravilhosos. É, são pessoas nobres. Eu gostaria de visitá-los de novo. É claro, mas agora tenho que levá-la para casa. Vamos. O que está acontecendo? A mágica. Nós perdemos a mágica. Vamos sair daqui. Mas onde está o pessoal? Espeça por mim. Esqueça os outros. Estão sozinhos. Vamos, Sarah. Segure-se. Cavalo de fogo, o que foi? A mágica acabou. O caminho para o seu mundo está fechado. Graças a Deus que tinha esse lago. Você está bem, cavalo de fogo? Estou. Estou sim, Sarah. Ai, para com isso. Eu já me molhei bastante. O que aconteceu, afinal? O que você quis dizer com a mágica acabou? A passagem entre Darshan e o mundo mortal só fica aberta enquanto a mágica de Darshan estiver imperturbável. Significa que... Sim, o Cinty. Aconteceu alguma coisa com eles. Temos que voltar correndo. Jeovar! O que aconteceu? Meus amigos, vocês voltaram. É Mika. Ele foi levado pelos Rock Jaws. Oh, não! Eu não sabia que Rock Jaws atacavam Cinty. É, isso é surpreendente. Mas todos nós vimos. Se só um Cinty se separar do resto, nossa mágica desaparece. Mas isso é terrível. Quer dizer que há uma chance de eu ficar presa aqui para sempre? Infelizmente, sim, Sarah. Mas o que vai acontecer com os Cinty? Os Cinty e a aldeia deles não existirão por muito tempo sem a proteção da mágica deles. Se Mika não voltar logo para a aldeia, os Cinty estarão perdidos. Os Cinty estarão perdidos. E aí, Amígora. Pronto, aqui já está bom. Deixa a vida, pesado. Cale-se. Agora, coloca esse cara no chão e vamos sair desse saco de pulga. Aí, poxa. Roupa estúpida. Essa foi uma péssima ideia. Seu bando de diabos idiotas e de sacas, eu vou. Ei, o que foi isso? Eu não sei. Não pergunte a mim. Cachorrinhos são minhas. Toma. Toma. Aqui. Cinty. Esse mesmo, Cinty. Eles estão conosco, entenderam conosco. Isso mesmo. Melhor sorte da próxima vez. Tchauzinho. Temos que correr se quisermos salvar o Mika dos Rock Jaws. Por favor, meus amigos, não enfrentem nenhum perigo por causa da gente. É. No final, o bem sempre vence. Nós sabemos que isso é verdade. Sempre acontece. Eu queria ter tanta certeza quanto vocês, mas se Mika não voltar, vocês morrerão. Precisamos encontrá-lo. Certo, cavalo de fogo? É isso aí, Sarah. Para o bem de todo mundo. Esperem. Se insistem em ir, eu vou com vocês. Eu conheço esta floresta. Ótimo. Então, Cinty, está pronto para me contar os seus segredos? Se eu cooperar, eu devolverei aos seus amigos. Caso contrário, nunca mais verá a sua aldeia e os Cinty deixarão de existir. Mas eu já disse, se não existe nenhum segredo, os Cinty são apenas mágica. Quer parar de dizer isso? Eu sei que há um segredo e vou descobrir qual é. Ai, onde é que vocês estavam? Como é que tiraram o Cinty daquilo? Os Cinty daquilo? O Cinty daquilo? Silêncio! Está se sentindo um pouco cansado? Está ficando fraco? Se contar a Tia Diabolim o seu segredo, podemos voltar para a sua aldeia e você poderá viver feliz para sempre. O que eu posso é dizer a verdade. Não existe nenhum segredo em nossa mágica. Isso a gente vai ver. Dweedle! Ih, grande perverso! Me traga outro Cinty. Não, me traga dois. Tenho certeza de que um deles me contará um segredo. Cavalo de fogo? Veja isso! Uma fantasia de Rockjaw. Então não foram os Rockjaws que levaram Mika. Então quem foi? Ah, Diabolim! Exato! É melhor voltarmos para a aldeia. Oi! Jodie! Ralefi! Oi! Tem alguém aí? Oi! Tem alguém? Infelizmente chegamos tarde. O que nós faremos agora? Vamos esperar. O que estão esperando? Se estão esperando o cavalo de fogo e a princesa Sarah aparecerem e salvarem vocês, esqueçam! Isso não vai acontecer! Por que é diário inevitável? É só me dizer em segredo! O que é? Uma frase mágica? Um instrumento mágico? Eu posso suportar isso por mais tempo do que vocês. Suas horas estão contadas, a não ser que me digam o segredo. Mas não existe segredo. Já chega! Não vou mais ser boazinha. Cavalo de fogo, eu estou muito preocupada com Jovar. É, ele está ficando cada vez mais fraco. E não há nada que nós possamos fazer? Que bom que perguntou! É Diabolim! Se quiserem realmente ajudar seu amigo Sinty, se entreguem para mim agora mesmo! Isso nunca, Diabolim! Se se recusarem, nunca mais verão os outros três Sinty. Nós nunca nos entregaremos! Nós iremos com você! O quê? Não podemos deixar ela vencer! Não temos escolha! Uma inteligente decisão! Não se preocupem, meus amigos. Em breve, isso estará terminado. Juntos, finalmente! Que lindo quadro! Então, vocês vão me contar o segredo ou será esta a reunião final? Está bem. Nós contaremos o nosso segredo. É mesmo? Sim! Fale! O que é isso? O segredo é que todos nós juntos formamos a essência da mágica. Não! Detenham todos eles! Eles me enganaram! Eu não acredito! Eu, Diabolim! Enganada por aqueles cretinos! O que é agora? Perfeito! Rock Cholls! Como vocês fizeram isso? Diabolim não entendeu o verdadeiro segredo de Sinty. Nossa mágica existe quando estamos juntos. Puxa! Eu adoraria ver a cara dela agora! Rápido, imbecis! Mais rápido! Mais rápido! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora! Bem que eu poderia fazer um resímenzinho! Acalhe-se! Ai, meu Deus do céu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. E tão bonito. É mesmo, não é? Castelo Turin. Eu não acredito no que estão vendo. E a Lady Di? Lady Di? Ah, esse povo. Como o povo gosta de mim. Puxa, a senhora deve ser muito importante. Sou, sim. Seja bem-vindo, Serência. É, não é? Todos estão muito ocupados com os preparativos do casamento. Tchau, Lady Di. Obrigada. Vamos lá, querida. O casamento começará logo. E ainda há muito o que fazer. O tempo é essencial. Queira me desculpar, mas... Quem é a senhora? A rainha é minha irmã. Na verdade, meia irmã. A irmã da rainha Sarana? Então talvez possa... Talvez eu possa conhecer minha... Quer dizer, a rainha? Ai, não. Hoje não. Ela está muito ocupada. É... Pra onde está me levando? Ora, vou levá-la para o seu quarto especial. Onde poderá ficar o tempo que quiser. Será minha convidada lá na minha torre especial. Ai, mas é uma torre linda. Essa não, querida. Esta. É linda, não é? Vamos, querida. Lá está ele. O que será que tem dentro? Toma a mão. Toma a mão. Pode, pode puxar. Puxa. Me tirando aqui. Puxa. Puxa. Vocês queriam me deixar... Muito perquisito, não é? O que será que tem dentro, hein? Um jeito de descobrir. A Lady disse que não. Mas ela não precisa saber. O que será que tem dentro? Venha por aqui, queridinha. Seus quartos são... Muito bonitos. Espere até ver o seu quarto. É por aqui. É... Muito bonito. Eu mesma o decorei. Agora a menina precisa descansar um pouco. Será que eu posso dar uma olhada no castelo primeiro? Haverá muito tempo para isso depois. Mas... Tchauzinho, querida. Descanse bem. Ei, me tira daqui. Que maravilha. A janela. Cavalo de fogo, você está aqui? Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! företag Пока! those love really não sinta! Que maravilha. Chao! Quem é? Somos nós, seus guardas reais. Boa notícia. Encontramos. Esplêndido. Olhem para vocês. Uma notícia que nós abrimos. Meu Deus. Entrem aqui. Eu disse para não abrir, não disse? Diabolina. Finalmente conseguiram cumprir a missão. A garota! Peguem! Peguem a garota! Vem aqui, querida. Esqueça! Não a deixem escapar. Peguem a garota! Também não precisa descolá-la. Não precisa descolá-la. Indecis! Olhe! 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 Espere até colocar minhas mãos nela. Olhe! 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 Mamãe? Rainha Sarana! Rainha Sarana! Me ajude! Não, Cavalo de Fogo! Pare! Cavalo de Fogo? Ela está presa. Não, por favor, vocês não estão entendendo. Cavalo de Fogo, que confusão é essa? Quem é essa menina? Eu preciso explicar. Não deixem essa garota fugir. Ela é... uma ladra. O quê? Uma ladra? Minha nossa! O que está acontecendo aqui? Cavalo de Fogo? Alvinã? Oh, Sarana. Você não deve se preocupar com isso, minha querida. Só pegamos uma ladra vulgar. Essa menina é uma ladra? O que ela roubou? Ah, o que ela roubou? O meu lenço. Você não está vendo? Isso não é verdade. Foi ela quem me deu. Venha comigo e resolveremos isso calmamente. Venha! Não! Por favor! Eu sou um lenço, Diabolin. Tenho certeza de que isso não passa de um simples mal-entendido. É claro. Tenho certeza de que a menina e eu podemos esclarecer isso sozinhas, não é? Eu acho que não. Por favor, Cavalo de Fogo, não deixe ela me levar. Não precisa se preocupar, Lady Diabolin. A senhora tem coisas a fazer. Eu cuido da menina. Mas, querida irmã, essa menina pode estragar tudo. Eu falo do seu casamento. Como uma criança inocente poderia fazer alguma coisa que interferisse no meu casamento? Mas... mas... Quero me dar licença agora. O príncipe Kevin deve chegar logo e devo cuidar para que esteja tudo pronto. Adeus, minha querida. Adeus. Mamãe. Não fiquem parados aí, seus ibecis. Venham comigo. Vá lá! Meu Deus! Onde Diabolin encontrou guardas tão feios? Agora, minha querida, você deve nos contar o que significa tudo isso. Precisam acreditar em mim. É verdade. Mas é uma história incrível. Deve estar enganada sobre Lady Diabolin. Eu não acredito que ela tramaria contra a própria irmã. Mas ela está planejando alguma coisa terrível. Eu sei disso. Finalmente. O momento que eu estava esperando. Tem certeza que quer continuar com isso? Eles não foram muito amigáveis da última vez. Quietos, idiotas. Eu sei o que estou fazendo. Espectro está escuridão. Apareça! Quem nos libertou da nossa sessão? Meu Deus, eu acho que vou desmalar. Meu Deus, tudo bom. O nosso sessão é mais para conhecer seus amigos. Eu já não. Eles vão fazer alguma coisa terrível. Esperem, esperem. Vocês não vêm. Eu, Diabolin, libertei vocês da prisão. Ah, que preço. Ah, é só um pequeno favor. Olhem! Os quartos de Diabolin? Acho que devemos contar tudo à rainha. Mas ela está se preparando para o casamento. Não haverá casamento. Não haverá casamento se Diabolin não for detida. Se quiser deter o casamento de Sarana... Seus guardas devem ter o príncipe Cleve. E não deixaram chegar ao casamento. Meus guardas? Estão brincando? Eles não impedem nenhum favalente. E além disso, como podem alcançar o príncipe a tempo? Ele já deve estar a caminho daqui. Comecei! Que confusão! Muito bem, Espectros. O que você esperava? Olhem para mim. Estão voando. Muito bem. Já sabem o que fazer. Deve impedir que o príncipe Kevin chegue ao castelo. Cuidado, bola de pelo. Sem o noivo não haverá casamento. Então será só uma questão de tempo... até que eu, com a ajuda dos meus novos aliados... me torne rainha. Isso é terrível. Eu avisei. É melhor avisarmos a rainha. Agora foi! Foi! Olhem! Olhem! Alvinar, fique aqui e cuide de Sarana. Sara, venha comigo! Certo! Eu tenho que ir muito rápido. Acha que pode se segurar? Claro que posso! Tieta. Boa sorte. Agora o toque final. Tieta. 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 Há, 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 há. Levam-os! Que hora ótima para chover. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Que péssimo, querida irmã. Um temporal no dia do seu casamento. Espero que não seja um mal-a-lhe. Bem, não podemos evitar isso. Só espero que o temporal não atrase o príncipe Kevin. Ah, isso seria uma coisa horrível. Não se preocupe, príncipe Kevin. Nós vamos chegar a tempo. Isso é o que você pensa. Ei! Me dá isso aí, me dá esse medo. Não se preocupe. Solti isso aí. Opa, opa, opa. Solti isso aí. Vocês vão chegar. Não, não se preocupe. Aqui. Opa, olha... Aqui. Opa. Opa, olha... Opa. 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 Corra para o castelo. A rainha está esperando. Cavalo de fogo, nós conseguimos. Olhe. O temporal acabou, majestade. O casamento está sábado. Maravilhoso. Isso é terrível. Vocês falharam. Cavalo de fogo. Já chega. De agora em diante, é cada rainha por si mesma. Mas isso... mas isso é impossível. Eu não acredito que minha meia-irmã possa ter ficado contra mim assim. É melhor acreditar, irmã. Mas por quê? Porque você é fraca, Sarana. Você não merece o trono. Darchan merece uma rainha mais forte. Eu! Você é má, Diabolin. E me traindo, você trai toda Darchan. Eu não tenho escolha a não ser expulsá-la do castelo Turínia para sempre. É mesmo? Então, aí vai uma coisinha para você se lembrar de mim para sempre. Eu amaldiçoo esse casamento. Você e o príncipe terão exatamente um ano juntos. E quando esse ano estiver passado, você perderá o seu marido e o primeiro filho. E Darchan perderá a sua rainha. De hoje em diante, eu não tenho mais irmã. Pois que seja, você vai se arrepender muito. Alteza, temos que agradecer a Sara por ter nos avisado sobre Diabolin. É, se não fosse ela, o seu casamento estaria arruinado e teria perdido o seu trono. Venha aqui, minha filha. Eu, tudo bem. Como posso lhe agradecer, minha filha? Mas você não precisa me agradecer. O amuleto? É, é lindo, não é mesmo? O príncipe Kevin me deu como prova de seu amor. É muito valioso para mim. Tenho que ir agora, Sara. O casamento vai começar logo. Obrigada por tudo. Sara, tem certeza que não quer ficar para o casamento? Eu não posso. Seria sofrer demais. Então, vamos embora. Mas como vou levá-la de volta para o seu tempo? Eu mostro. Muito bem, agora corra. Corra o máximo que puder. Adeus. Mamãe. E aí? Ei! Mas onde estou? Sara, está bem? Cabalos de fogo... Agora você está em casa. Foi incrível. Eu conheci a minha mãe. Eu vi o castelo Turinia e também... É, eu me lembro. Meu amuleto, ele voltou. Mamãe. Sara. Sara. Eu já estou indo, papai. Papai. Venha jantar, minha filha. Eu já vou. Será possível? Eu não sei. Eu tenho que ir, cavalo de fogo. Tchau. 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 Chegar desse sono Acordei Foi quando correndo Eu vi Um cavalo de fogo Ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia Rainha eu seria Se com a maldade Pudesse acabar Que um dos sonhos Pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo O Ladrão das Estradas Versão Brasileira Telecide Está vendo alguma coisa? Eu não? Nada ainda A caravana vai chegar logo Ela passa por aqui todos os dias A caminho do castelo de Diabolim Mas tem certeza de que ele vai aparecer? Nós nunca sabemos quando ele vai atacar É isso que o torna tão misterioso Não é misterioso É chato Lá vem eles Olha lá eles Se escondam Vem Eu acho que dessa vez você é mole pra nós É Diabolim não vai gostar nem um pouco Se esse cara pegar nossa carga outra vez Então onde ele está? Ele vai aparecer logo Lá está ele Lá está ele Nossa, ele é terrível Lá está ele Lá está ele Lá está ele Diga a sua patroa que o ladrão das estradas manda lembranças. Bom trabalho, Halifax. Bom trabalho. Assim, Diabolim vai ter em que pensar. Tomara que haja algum ouro em toda esta tralha. Algum ouro por aí ou algumas joias. Joias seria muito bom. Sinto muito, Halifax. Nenhuma joia hoje. Hum, quem sabe da próxima vez. Quem é esse homem? Ele é muito corajoso roubar as coisas de Diabolim bem debaixo do nariz dela. É. E ninguém sabe quem ele é. E nunca conseguimos chegar perto o bastante para perguntar. Devíamos fazer ele devolver todas aquelas coisas dos moradores. Essa é a parte estranha, Sarah. Nós não precisamos. Olhem! É o ladrão das estradas. Povo de Dashan, eu devolvo seus bens roubados. Quem é esse homem? Precisamos saber quem é. Tudo bem. Já chega dessa história de herói mascarado. Vamos dar o fora daqui. Foi um prazer ajudá-los. Pare aí. Queremos saber quem é você. E quem é você que quer alguma coisa de mim? Eu sou a princesa Sarah, filha da rainha Sarana, em pessoa. Ah, então você é a princesa Sarah? Isso mesmo. E você, quem é? Ora, eu sou o príncipe Aragon, Lorde do Norte. Você? Você? Puxa! Não, não. É mentira. Eu só achei que ia cair bem. Ah, ele só estava brincando. Ei, não pode ir saindo assim, não. Ah, não? Olha só. Ah, 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 ah. Não podemos deixar que ele vá embora. Ele não vai. Vamos descobrir quem é esse homem. O que a gente está esperando? Sarah, espera a gente! Ainda estão atrás da gente. Logo atrás. Vamos para lá. Devagar. Acho que nos enganaram. Bom, não podem estar longe. Olha ali! Eu não estou gostando nada disso. Vocês já sabem o que dizem sobre a floresta escura. Ela não serve para se fazer piqueniques. Acho que despistamos. Ainda não. Eles são muito bons. Me solta! Me solta, socorro! Não. Ele se aproximou! Eles se foram! Bem boa hora. Atenção! Meus cumprimentos. Eu devia saber que não poderia enganar o legendário cavalo de fogo. Questão de opinião. Ajude a gente! Obrigado! Isso foi fácil. Eu não acho graça nenhuma. Desculpe, Doreen. Então, vai nos dizer quem é você ou não? Meu nome é Aragorn. E eu estou às suas ordens, Princesa Sara. Ah, já é um bom começo. E de onde você é? Sou de lugar nenhum e sou de toda parte. Todo Darshan é o meu lar. Mas onde você mora? Nesse momento, bem aqui. Bem-vindos à minha humilde residência. Quer dizer que não sabia que o povo da aldeia considerava você como um herói? Herói, eu! Você ouviu isso, Halifax? É gozação. Ora, deixa eles me considerarem um herói. Torna o meu trabalho mais fácil. E qual é exatamente o seu trabalho, Aragorn? Roubar todo o ouro de Diabolim, é claro. É o mínimo que eu posso fazer pelo povo de Darshan. Cada um tempo. Roubando? Mas como é que isso vai deter Diabolim? Eu sei que parece estranho, mas é o meu jeito de lidar com a deslealdade de Diabolim. E de ficar rico ao mesmo tempo. Então a gente tira dela antes que ela tire da gente. Ganhar ou perder é o nosso lema. Veram? Não somos ladrões comuns. Pois é. Somos ladrões incomuns. Então você cerca os diabinhos que carregam as coisas roubadas para Diabolim, ficam com o ouro dela e... E devolvemos tudo para os moradores. Eu acho que isso é heroísmo. Bom, chega de falar. Vamos para outro ataque. Por que você e Cavalo de Fogo não vêm conosco? Nós podemos? Diabolim vai ficar louca da vida sabendo que a gente está ajudando você. Mas ele é um fora da lei e você é uma princesa. Mas Cavalo de Fogo, isso é direito, é justiça. Temos que fazer parte disso. Como você quiser, Sandra. E nós dois? Nós podemos ir também? Se vocês acham que podem aguentar... É claro que nós aguentamos. Não podem ir a um ataque vestidos assim. Arrumem qualquer coisa para vestir. Eu não sabia que havia a roupa certa para o ladrão das estradas. Ele tem razão. O plano é perfeito. Muito bom. Agora estou parecendo ladrões de estradas. Os diabinhos de Diabolim não serão páreos para a gente. Talvez. Mas tenha cuidado, Dorin. Nunca subestime eles. Certo. Ótimo. Vamos lá. A caminho. Fique atento. Aquele cara pode atacar a qualquer instante. Ah, não lhe dou. O que é? Olha agora. Mas eu acho que ele voltou. E dessa vez ele trouxe amigos. Ah, não lhe dou. Sozinho. Ah, está tão distrada. Ah, socorro. Ah, tu... Cuidado. Ah, cuidado. Peraí. Não me deixa. Então vai mais depressa, idiota. Não me deixa sozinho. Você é muito mole. É, foi fácil. Vocês estão dando muita sorte. Obrigada. É, que time. Nós tivemos sorte dessa vez, Sarah. Mas não vamos nos entusiasmar. Ouro, ouro. Procure ouro. Ouro. Certo. Eu me saí muito bem. Muito bem. Você não acha o Aragoo incrível? Ah, ele é incrível mesmo. Nada de ouro. Ah, qual é? O que adianta a gente correr atrás de carroças se não ganhamos nada com isso? Ora, com ou sem ouro temos que devolver essas coisas para os seus donos? Muito obrigado, Aragoo. Amém, amém. Isso é minha bola. Obrigado, princesa Sarah. Você viu? Existe uma recompensa melhor do que ouro. É? E o que é? A gratidão de toda essa gente. Gratidão não cobra feno. Eu devolvo o que foi roubado do povo de Darshan. Estou muito feliz em ter alguém como você ao nosso lado. Nós só queríamos lhe agradecer, princesa Sarah. Ah, não me agradeçam, agradeçam. Para onde ele foi? Eu acho que ele ficou sem graça. Isso é insuportável. Vejam só. Estão entregando as minhas coisas para os moradores como se aquilo pertencesse a eles. Eu não aguento mais nenhum minuto. Maravilhosa, maligna. Quero dizer, a Alteza. A humilhação. Isto me dá dor de cabeça. Nossa, é terrível, majestade. Agora não, Doedle. Aqueles idiotas estão lá se divertindo. Estão se divertindo mesmo. Por quanto tempo poderia aguentar isto? Volta pouco. Saudações. Meus cumprimentos. Puxa, já estava na hora de chegar aqui. Quando vai terminar esse desaforo todo? Você precisa ter paciência. Um plano como esse leva tempo. Estou farta e cansada de ficar parada enquanto você devolve todos os meus lucros para aqueles malditos camponeses. Isso tudo faz parte do plano e você sabe disso. Muito bem. E quando vai entregar a mercadoria como prometeu? Em breve. Eu estou cansada de esperar. Do meu jeito e nos meus termos. Este é o acordo. Está lembrada? Tudo bem. Mas se você não andar logo, eu posso mudar de ideia. E você não receberá nada do seu precioso ouro. Há muito mais ouro de hoje esse veio. Mas não irá ver nada enquanto você não fizer a sua parte do acordo. Muito bem. Você receberá mercadoria esta noite. Pois eu não vejo a hora. Ele não está aqui. Para onde será que foi? Aí está ele. Por onde você andou? Estávamos procurando você. Tive que me encontrar com minhas fontes secretas. Que fontes secretas? Desculpe, mas são secretas. Mas somos seus amigos. Pode se abrir com a gente. É melhor eu não contar nada. Não acha que devemos saber? Bom, meu... Não tem importância. Aragón está do nosso lado, lembram-se? Ele nos contaria se pudesse, tenho certeza. Eu posso dizer o que minhas fontes me disseram. O maior carregamento de coisas roubadas irá passar por aqui, a caminho do castelo de Diabolim. Está praticamente na entrada. Exatamente. Se pudermos sequestrar esse carregamento bem debaixo do nariz dela, talvez Diabolim perceba que não pode vencer. Por isso é tão importante. Então nós vamos com você. Mas será perigoso. Esse carregamento deve estar muito bem protegido. O perigo não nos assusta. Mas Sarah, eu... Então está acertado. O plano é o seguinte. É, já estava na hora de você contar o segredo pra gente. Diabolim me fez prometer que eu não contaria antes. Então a gente age normalmente, não é? É isso aí. Puxa, estamos aqui numa carroça cheia de coisa roubada, hein? Nós temos diamantes, joias e ouro. Muito ouro. Eu só espero que ninguém nos ataque hoje, né? Realmente seria uma coisa terrível. Ha! Está vindo o que eu estou ouvindo? Você está falando daqueles malditos bandidos? Oh, não. Lá vem aqueles ladrões de estrada novamente. Ah, o que nós vamos fazer? O que a gente faz? Vamos, vamos. Oh, não. São os ladrões das estradas. Ah, Diabolim vai virar bicho. A intenção é essa mesma. É uma armadilha. Já! Eles estão atrás da Sarah. Perem! Saiu daqui! Socorro! Socorro! Me dê a sua mão. Não, eu não posso deixar o cavalo de fogo. Vá com o Aragón. Vai dar tudo certo. Eu não vou deixar você. Pegue a minha mão. Vá com o Aragón. Vamos, rápido! Vamos, rápido! Nós temos que voltar. Temos que ajudar o cavalo de fogo. Aragón, por favor. Temos que voltar. Foi você. Você nos traiu. Vamos, me solte! Desculpe, Sarah. Desculpe, Sarah. Solta! 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 Vem, socorro! Socorro! Sara, minha querida, que bom que você conseguiu. Não solte agora mesmo. Eu não tive todo esse trabalho só para soltar vocês. Muito bem, voltem para os espectros da escuridão de onde vocês vieram. Eu disse, voltem! Então, finalmente eu consegui. Ah, mas que joia maravilhosa. Não se atreva. Eu adoro quando o vento. Não tão rápido. Ainda há o problema dos meus honorários. Você ora, seu traidor sujo! Seus honorários? Sim. Que honorários? Você sabe quais? Eu estava brincando. Cuido, traga o ouro. Que a gente vai acabar. É mais do que você merece. Mas eu sou uma rainha de palavra. Ouro! Ele nos traiu por ouro! Se eu conseguir sair daqui... Sara confiou em você, Aragón. Você traiu a futura rainha de Darshan. Eu estava errada, Cavalo de Fogo Tem que ser tudo O que você está dizendo? Eu quero tudo Muito bem Mas que jovem interesseiro Agora nós teremos que cuidar de você Disse que não a machucaria Eu não vou machucar a preciosa mocinha Eu só vou mantê-la Ali Durante muito tempo Ou pelo resto da vida dela O que vier primeiro Não Por favor, não Eu acreditei em você, Aragorn Mas você não passa de um ladrão mentiroso Nada pessoal Espero que compreenda, Sarah Negócio é negócio Vamos sair daqui Foi uma boa essa de sair de lá Eu achei que você ia mudar de ideia no último minuto Mas a gente tem que pensar na gente Ganhar ou perder, não é isso? Aragorn? Aragorn? Eu sabia Mesmo um herói fora da lei não resiste a uma dama em apuros Você não conseguirá nos manter aqui Vamos encontrar um jeito de sair E quando conseguirmos Não se iluda Prendam a garota Pessoal, a gente logo anda Vocês terão que esperar a sua vez Vou cuidar de vocês Depois que eu terminar com a querida Sarah Come, pegue o seu ouro Eu não quero Você Eu sabia que não devia confiar em você Peguem, peguem Eu cuido disso Vamos Rápido, rapido Idiotas Rápido, Sarah Eles estão vindo pra cá Atrás deles, seus idiotas Vamos sair daqui Vamos, rápido Não, eles estão escapando Foi ótimo fazer negócio com você Eu imagino que tenha devolvido todo o ouro Eu, eu gostaria de me desculpar pelo que eu disse antes Suas desculpas estão aceitas Você realmente não é um ladrão comum É, certamente eu não sou comum Bem, estou indo Espere, achei que gostaria de entrar para o nosso time Sinto muito decepcioná-la, Sarah Mas sou muito solitário para isso Que alívio Mas sempre que souber que algum plano da Jebulin foi misteriosamente desfeito Saberá que eu estou por aí em algum lugar Afinal, é isso que heróis fora da lei fazem, não é? Ainda não acredito que tenha devolvido todo o... Você acha que eu sou maluco? Ele é gente muito boa Você acha que nunca mais vamos vê-lo? Eu acho que vamos Assim que ele ficar sem ouro Ainda não acredito que tenha devolvido todo o... No meu sonho eu já vivi Um lindo conto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi Um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com uma maldade pudesse acabar Um dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo Os Duendes Pintores Versão Brasileira Telecine Vejam os dois círculos Um subindo e o outro descendo Representam não apenas o sol e a lua Mas também o início e o fim do ciclo da vida Puxa vida, tudo isso em um desenho Durante muitas gerações Meu povo usou sua arte para contar histórias Olha só esse Parece velho É, isso é bastante antigo O que acha que significa essa pintura? Esses símbolos não me são familiares Mas às vezes na época dos grandes chefes Mensagens secretas eram encontradas nas pinturas Acha que esse quadro pode conter uma mensagem secreta? E quem é que pode dizer? Eu fico com ele Acha mesmo que há uma mensagem secreta nessa pintura? Eu não sei não Mas se houver eu vou descobrir Vamos, Ellen Lara, vá trabalhar Eu odeio jardinagem Sonhando, acordada não vai colocar comida na mesa Mãe, olhe O que é dessa vez? Ah, meu Deus Eles voltaram Voltaram O que está acontecendo? Será possível? Por favor, onde é que vocês vão? Você não sabe que os doentes foram vistos no vale vizinho? Mas o que é, mãe? Venha, menina Seus dias de jardinagem podem acabar logo Mas, mãe Você não entende? Os doentes voltaram Os doentes voltaram! Os doentes voltaram! Eles já não são vistos há mais de 20 anos Dizem que eles podem pintar o futuro Da última vez que estiveram aqui Pintaram um quadro de Sarana Quando ela ainda era menina E ela se tornou rainha Os doentes só podem estar aqui agora Para pintarem o quadro da próxima rainha E pode ser qualquer um Pode ser até você Eu queria que ele andasse logo Eu fico nervoso nessa região Eu consegui uma gota de suor O monstro selvagem Bom trabalho Ótimo Os espectros já estão pedindo isso É de bolinha mesmo Cuidado com isso Qual é o problema? Agora que sabemos onde encontrar Não é encontrar É o que se tem que fazer para conseguir Onde é que vai todo mundo? Vamos descobrir Lá estão eles Os doentes Os doentes? Eles devem estar aqui Para pintar a próxima rainha É melhor contarmos a de Abolim Vamos Mudrusque Espere para a gente É, afinal O que a gente vai fazer? Ninguém diz nada Mas o que é que vocês estão querendo? Por favor Quando pintará o retrato da próxima rainha? Logo Mas não podemos pintar nada Enquanto não chegarmos No lugar especial Onde é esse lugar especial? Nós não sabemos Nós nunca ouvimos Mas se nunca viram esse lugar Como vão saber Quando chegarem lá? É verdade Se parece com isso aqui Mas eu conheço esse lugar É logo ali na outra montanha Mas se nunca viram Como puderam pintar? Do mesmo jeito Que pintaremos a futura rainha Vendo muito mais Do que com os olhos Coloque essa madeira ali Ali, ali Não, não, não Tem que ser mais alto Mais alto Subindo Subindo Por cima Por cima Ah, não Essa não É do outro lado Do outro lado Não se arruma Mais gente capaz Atualmente Ei, afastem-se daí Não toquem nessas tintas Show Vão embora Só estamos curiosos Nunca tínhamos visto Tinta mágica antes E ainda não viram A mágica não está na tinta Olhem, olhem Olhem, olhem Olhem só Quando os duendes Virem o quanto Eu sou real Você é real mesmo Uma real insuportável Ai E você é muito Grossa para ser rainha Ela não é maravilhosa Ela nem tem Asas, Zoraes Doendes, estou aqui Ih, as coisas Estão ficando agitadas Isso sempre acontece Eles não percebem Que uma verdadeira rainha Fica acima Desse tipo de comportamento Nós nunca terminaremos O quadro Com toda essa confusão O que está acontecendo? Por favor Por favor Todos quietos Nós temos que trabalhar Se querem que a gente Pim que a futura rainha Tem que ficar bem quietinhos Os doentes Eles voltaram Mas Quem será a futura rainha? É, quem será a futura rainha? Eu sei Quem seria Puxa, mena Nem mesmo nós Sabemos quem ela será Só quando o quadro Ficar pronto Mas podemos sentir que ela não está entre vocês Ah, mas isso não é possível A minha filha é a própria Eu tenho que buscar Sarah no mundo mortal Antes que Diabolim saiba disso Diabolim, Diabolim Ora, finalmente voltaram Grandes notícias Não interessa Trouxeram o suor do monstro Trouxemos, mas... É, estou vendo o que trouxeram É, mas tem outra coisa Tem muito mais Eu espero que não Alguém abra a janela Você não compreende? Os doentes voltaram Os doentes? Os que pintaram o retrato de Sarana? É, esses mesmos Eles vieram pintar o retrato Da próxima rainha de Darchan Mas isso é perfeito Todo mundo sabe Que os doentes pintam o futuro Se eu conseguir Que eles me pintem Então meu direito Sobre o trono de Darchan Estará além de qualquer disputa Prepare minha carruagem Enquanto eu consulto os espectros Tenho que encontrar os doentes Antes que a idiota da Sarah Saiba disso Puxa, eu não sei, Sarah Esse livro não tem Nenhum dos símbolos do quadro Talvez não queira dizer nada Talvez Mas eu estou com um pressentimento Ah, é? Que tipo de pressentimento? É, um pressentimento como se... Ah, eu volto já Hã? Sarah? Dê lembranças ao cavalo de fogo Oi, cavalo de fogo Sarah, preciso levá-la A Darchan para os doentes Pintarem o seu retrato O meu retrato? Quem são os doentes? Você ficará sabendo Quem é que vai servir? O que é que eles estão passando? Para até que enfim Eles se acalmaram Mas, se ninguém aqui serve para ser a rainha, quem é que vai servir? O que eu devo fazer agora? Seja você mesma. Eu acho que fiquei na mesma. Winken, Blinken, Noddy, quero que conheçam... Saudações a todos! Olá! 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 Povinho deprimente! Não vai sair! Quieto! Meus grandes amigos duendes! Que bom ver vocês após todos esses anos! Esse não é a jovem Sarah! Olha! Olá, Diabolin! Bem, aqui estou eu! Podem começar a pintar! Esse é o meu melhor ângulo! Assim fica melhor! Cavalo de fogo! Isso quer dizer que... Tenha paciência! Por que a Diabolin deve ser rainha? Porque ela é minha irmã de Sarana! Mas a Sarah é a... A filha de Sarana! Que cheiro! Eu não quero me intrometer no trabalho de vocês! Mas eu fico muito melhor com o fundo verde! Vocês me ouviram? Eu disse que... Nós estamos apenas pintando o fundo, Lady Diabolin! E ainda não sabemos quem vamos pintar como rainha! Que história é essa de não saber, hein? Nós sentimos atributos de rainha! Tanto em você quanto na Princesa Sarah! Hum! Princesa Sarah! Realmente! Nós não escolhemos a rainha! Apenas a pintura! E saberemos quem ela é por seus modos reais! O que querem dizer exatamente com modos reais? Ora, uma rainha deve ter juízo e habilidade para governar! Uma boa rainha, carinhosa! Ela adora seu povo e eles a adoram! E ela deve ter coragem também! Entenderam? Será que isso é um tipo de teste? Ora, pode chamar como quiser! Mas agora nos deixe para que possamos trabalhar! É claro! Um concurso! Para ver quem será uma rainha melhor! Eu adorei! Vou mostrar a eles uma verdadeira governante! Vamos, diabinhos! Cavalo de fogo, eu não estava esperando um concurso! O que eu devo fazer? Não se preocupe! Quando chegar a hora, você saberá o que fazer! Mãe, podemos ir para casa agora! Eu acho que não serei rainha! Quieta! Eu quero ver quem vai vencer esse concurso! Merda! 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 Olha! 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 Vou mostrar a minha inteligência! O que é isso? Mas eu cheguei primeiro... O que é isso? Eu cheguei primeiro. Muito bem. Qual é o problema aqui? De... 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 de abolir? E então? Ele não quer deixar a gente passar. Mas eu estava primeiro na ponte. É. Mas nós somos dois. E você é um só! O que é isso? Está cheirando a confusão. Eu tenho direito a você primeiro. Eu, eu, eu! O senhor não chega primeiro? Vietos! Esse homem chegou na ponte primeiro. Porém, são dois contra um e a maioria manda. A resposta é simples. Jogue a carroça dele fora da ponte. Esperem. Não podem fazer isso. Uma rainha não deve ter medo de fazer justiça impiedosa. O cavalo de fogo, homem! Eu tinha certeza que isso iria acontecer, Sara. Temos que salvá-lo. Não, por favor. Força, pessoal. Força. Regula-a. Vamos. Vamos. O cavalo de fogo! Vamos, pessoal. Vamos. Obrigada. Muito bom! O cavalo de fogo, nós conseguimos. Olha só. Tô todo ensopado. É, mas agora está chegando muito melhor, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. Calem-se. Onde está o diabolinho? Estou aqui, seu idiota estúpido. Você viu o que Sara e o cavalo de fogo fizeram? Viu? Viu? Não importa. Enquanto ela perde seu tempo salvando pessoas, eu estarei vencendo o concurso. Vamos! Muito obrigado, pessoal. Espera aí. Mas como vamos decidir quem atravessa a ponte primeiro? Eu tenho uma sugestão. Essa marca fica bem no meio da ponte. E de agora em diante, a pessoa que chegar primeiro aqui vai ter o direito de atravessar. É. Eu acho justo. É encontrar uma solução justa. Mas é uma coisa tão simples. Qualquer um podia ter pensado nisso. E Diabolin parecia tão decidida, tão... tão rainha. Não se preocupe com Diabolin. Os duendes podem ver através dos atos dela. Espero que tenha razão. Se queres saber, acho que Diabolin daria uma boa rainha para Darchan. Mas será que ela se importa com as pessoas? Olá, queridas crianças. Oh, Diabolin! Diabolin! Ora, ora, mas não tão lindos. Que gracinha. Nós amamos você, Lady Diabolin. Ei, nós amamos você. É claro que sim. Eu também amo vocês. Eu amo todas as crianças do meu reino. Rosa Juvenil. Rosa Juvenil. Rosa Juvenil. A linda Rosa Juvenil. 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 A linda Rosa Juvenil. Juvenil. O que Diabolin está pretendendo? Suas pestinhas. Não quero dizer, queridos, meninos. O que há de errado com você, querida? Eu acho que é a minha cabeça. E como a Tia Diabolin pode ajudar? Me beija. Oh, beijar. Mas é claro, menino lindo. Oh! Agora pronto. Eu sei enganar muito bem. Só uma verdadeira rainha seria tão gentil com crianças tão feias. Aqueles são os diabinhos dela e não crianças. Tenho que acabar logo com isso. Não chora, o que foi? Eu perdi a minha mãe. Eu não sei onde ela está. Não sei. Não se preocupe. Nós vamos encontrá-la juntas, tá? Você e eu. Vamos, vamos mesmo? Claro que vamos. É só me dizer como ela é. Sei que ela está aqui em algum lugar. Ela tem um cabelo bem louro como o seu. Então, o que acham? Sou uma rainha inteligente e as pessoas me adoram. O que mais podem querer? Uma rainha também deve ter coragem. Ah, é. Coragem. É claro. Vou mostrar coragem. Esperem só. Não se preocupe. Não vão sair daqui. É ela? Mãe! Mãe! Jana! Onde você estava? Me deixou tão preocupada. Obrigada, princesa Sarah. Imagina, não há de quê. Se eles querem coragem, vamos mostrar coragem, certo? Você aí, já sabe o que deve fazer? Já, mas parece muito perigoso. Não há perigo algum, seu idiota. Eu tenho tudo sob controle. Eu iria deixar acontecer alguma coisa a você? Eu acho que não. É claro que não. Agora, vamos lá pra cima. Já sabe o seu trabalho? Eu sigo, é de coragem. Então, ande. Depois desse truque, o trono será meu na certa. Ei, pessoal, venham rápido. Há umas pessoas prendas lá na montanha e a Bolívia vai tentar salvá-las. Vamos! Sim, vamos. Não há nada que ela não faça para ser rainha. Não há nada que ela não faça para ser rainha. Não há nada que ela não faça para ser rainha. Ah, muito corajoso, minha folhinha. Mamãe, mamãe, olhe lá. Meu Deus, vamos cavalo de fogo. A pedra vai derrubar aquela casa. Muito bem, cavalo de fogo. Muito obrigada. É melhor voltarmos para os doentes. Infelizmente, chegou muito tarde. A melhor rainha venceu. Mas eu ainda não tive chance de mostrar o que eu posso fazer. Ninguém esperava que você fosse rainha mesmo. Pronto, terminamos finalmente. Então, vamos ver. Guardar! Pronto, está. Mas o quê? Eu não sou assim. É assim que nós a demos. Ah, é? Deviam fazer exame de vista. Meu Deus, entende. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma mágica dos doentes. É Sarah. É Sarah. É Sarah. Sou eu. É cavalo de fogo. É você, cavalo de fogo. É, minha querida. Os pintores jamais mentem. Princesa Sarah, eu sabia que ia vender. Não, 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 não. Isso não foi um concurso. Os acontecimentos de um tempo escolherão a rainha, não nós. Ora, Sarah merece ser a rainha. Eu sempre disse isso. É preciso mais do que uma pintura idiota para torná-la rainha, Sarah. Eu vou cuidar disso. Ellen! 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 É você, Sarah? Por onde você andou? Ah, por aí. Você já decifrou a mensagem? Eu li o livro inteiro. Não há nenhuma mensagem nesse quadro. Eu tive uma ideia sobre isso. O que você está fazendo? Vai estragar. Ah, é? Então dá uma olhada. Nossa! Vejamos. Está escrito. Puxa, escute só isso. Esse quadro diz, seu verdadeiro chefe chegará montado num corcel de gênio impetuoso. Mas como você sabia? Ah, foi só um bom palpite. Tchau! Tchau! Tchau!